Hoje é dia 18 de outubro e nós comemoramos o dia do médico e eu não poderia de forma alguma deixar de fazer esse registro. Nesse dia eu gostaria de homenagear esses profissionais que dedicam a vida para cuidar da saúde das pessoas, com compromisso, com ética. E hoje em especial eu quero lembrar da luta do doutor Antônio Aguiar, pneumologista e alergologista. Um médico corajoso, ousado, que durante a pandemia do coronavírus, ele se posicionou em favor da vida, cumprindo seu juramento. Ele não mediu esforços para salvar vidas, juntamente com a doutora Anemília e os médicos da equipe dos Amigos de Verdade, que trabalharam incansavelmente e voluntariamente. Faltam palavras para agradecer toda atenção, todo empenho e todo cuidado também com os meus pais. Quando foram contaminados pela Covid-19, passaram por um momento difícil, quadro grave e que hoje estão curados, graças a Deus e a toda orientação médica prescrita. Então, hoje é o dia, parabéns querido doutor Antônio Aguiar e a todos os médicos que optaram não só por ter uma profissão, mas por uma vida de entrega, para levar vida e levar também esperança às outras pessoas. Deputada Estadual, Clarissa Tércio